Olá minha gente tudo bem neste vídeo nós vamos falar sobre o rendimento da bateria do iPhone 14 Pro no iOS 17 Beta 1 tá minha gente eu sempre eu nunca recomendo instalar em aparelho de uso principal tá bom eu estava com 14 Pro Max que era o meu aparelho de uso principal acabei recebendo uma proposta muito legal nele acabei vendendo não tive que fazer tá mas o interessante você colocar em um aparelho de teste então iOS 17 Beta tá primeira versão Beta pode chegar a ter até 10 versões Beto já vi versões assim em outras situações chegou até ter 11 versões Beto então é difícil calcular tá conforme a empresa ver que for necessário Beta público mês que vem a Apple só falou assim mês que vem o dia certo não sabemos se quiser instalar o beta desenvolvedor tem aí na descrição o link de um vídeo que ensina como estar gente bugs vai ter gente dá mais para uma primeira versão Beta isto é inevitável então vamos lá falar a respeito de bateria vou fazer um vídeo vou postar amanhã falando sobre aplicativos de banco qual que estão funcionando ou não então vamos lá saúde da bateria meu amigo 92 por cento saúde da bateria então assim o meu uso não é um uso pesado as pessoas sabem disso eu uso tudo mais para redes sociais estão considerando que a primeira versão Beta do iOS 17 e que a saúde da bateria já está em 92 por cento já deu uma degradadinha boa né então vamos lá esse primeiro teste tá nesse primeiro teste que eu fiz olha a bateria chegou a 6 por cento então eu consegui 5 horas e 9 minutos tá bom então este segundo teste foi até mais legal na verdade estou testando a dia tirei o print dessas duas ocasiões mas enfim sempre estou fazendo a contagem de tempo aqui foi um pouco mais generoso ó a bateria 17 por cento e 5 horas e 10 né aqui eu tinha 5 horas e 9 já com 6 por cento então aqui é 5 horas e 10 tá e tendo ali aqui 17 por cento e 17 por cento é claro que olha aqui ó o que que eu achei 10 minutos aqui então tiramos esses 10 minutos da carga passada tá 10 11 12 13 ou 15 minutos então uma certas coisas quatro horas e 55 minutos tá é e 17 por cento de bateria então aqui eu teria uma chance de chegar aí as seis horas de a tela tá bom é aqui é desculpa 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 deixa eu ver isso aqui eu teria a chance de chegar e aí aqui tá é o mesmo print que eu tirei lá eu quero achar um print aqui ó do uso está aqui beleza então olhe o que que é o meu uso o meu uso tá então YouTube Instagram Telegram é telefone alguma ligação que eu fiz Facebook WhatsApp Bradesco compras Paraguai Apple Music fotos Twitter YouTube estúdio e o LX então não tem nada de jogos então assim no primeiro tem um primeiro ter cinco horas e 10 tá de tela é um segundo teste assim possibilidades de chegar até seis horas de tela tá então vamos assim na média o que eu consegui fazer de fato sempre foi a média de cinco horas e 10 mesmo tá cinco horas e 10 máximo cinco horas e vinte se você for querer passar a régua aí máximo de cinco horas e vinte mas aí nós temos que analisar os pontos eu não tenho saúde da bateria em 100% noventa e dois por cento da saúde da bateria primeira versão beta do iOS 17 então se eu colocar isso na balança eu sei que tem gente tá chegando agora no iOS gente mais a a primeira versão beta do iOS normalmente sempre a mais tumultuada né e esta não está tão ruim eu considero uma das melhores em questão de desempenho de bateria escuta o que eu tô dizendo para você quem está testando desde o iOS 10 tá Beto em questão de bateria assim de questão de quantidade de bugs essa está se saindo melhor até o momento tá média de cinco horas e vinte noventa e dois por cento da saúde da bateria tá bom e o 14 Pro que não é lá grande coisa em questão de bateria então assim por ser a primeira versão beta até o momento estou gostando estou gostando do resultado da bateria tem alguns bugs vou falar sobre isso em um vídeo futuro se você instalou o iOS 17 não está gostando tem como você voltar para o iOS 16 tem um link também na descrição de um vídeo ensinando a para voltar mas até o momento assim tem me surpreendido eu tenho gostado é já estalei versões beta tipo iOS 12 eu tive que voltar para o iOS 11 é gente antes era tipo quase sem condições de usar as versões beta tá então assim vem melhorando muito e questão de desempenho de bateria se comparar com anos anteriores também está melhorando tá bom gente se você está usando o iOS 17 beta deixe modelo de iPhone que você está usando falando como está a questão de bateria ouviu pessoal do 10R reclamando bastante eu já tinha falado sobre isso que o iPhone 10R ele vai começar a sentir agora no iOS 17 e eu tenho certeza que a Apple vai dar suporte ao iOS 18 para ele eu tenho certeza disso porque daí no iOS 18 vai ser o tiro de misericórdia para esses aparelhos é da 10S 10R e 10S Max mas enfim deixa o seu feedback aí nos comentários tá bom não esquece deixar o seu like se inscrever no canal se não é inscrito nos seguir nas redes sociais e nunca esquecer que se hoje não foi bom amanhã vai ser muito melhor Deus abençoe a todos fiquem com Deus